ARK SURVIVAL a gente pode fazer na fornece o metal na barra de metal e pode fazer as armas de ferro e eu já posso fazer as roupas mano aqui ó armor só que as roupas eu preciso de chitinha ali sei lá como é que pronuncia essa porcaria e eu ainda não tenho tá então eu ainda estou com a roupa de caipira e galera então sem muitas relongas let's embora para mais um vídeo vamos lá a galera novidade para vocês tá o servidor agora está no servidor é uma máquina dedicada só para o servidor de ARK tá rodando liso demais tá e tá muito legal mesmo Johnny acho que até ia falar isso daí esqueceu sei lá é esqueci mesmo cara foi bom você me lembrar a gente mudou para a máquina 10 vezes mais fortes né fortes 10 vezes mais forte e tá em teste ainda tá galera vamos ver se vai precisar de mais memória do que vai precisar aparentemente naquele teste que a gente faz lá né de ver o consumo da máquina e tudo mais tá de boassa tem link pra caramba tem tudo mano tá de boa cara como é que eu te pego com esse bicho aqui mesmo chega perto de mim aperta o botão direito mas tem que ser um pouquinho antes ih cara só que eu tô meio pesado hein velho pegou pegou então vambora cachoeira meu bicho aqui é pedra na venta mano ó cuidado que eu tô meio pesado vai cair o bicho não cai nada rapaz cai nada velho aí galera agora sim eu tô de boa jogando aqui no high olha a vida ele até o povo velho foi para o level 40 vai bate a alza mais rápido ele tá com fome mano ainda bem que eu dei umas carninhas pra ele então galera e eu fiquei sabendo que essas travadinhas que vocês viram igual agora são coisas do jogo tá galera não tem como falar assim ah a placa do cara não aguenta tá galera é porque realmente o jogo em alguns momentos dá uma travada que casa que é essa maluco o cara resolveu mudar de casa mudou pra uma casa muito olha que bonito que o meu bicho fica estacionado olha que coisa linda como é aquela musiquinha que você canta ostentação é fora do normal sobe ai ó deixa eu ver tem que terminar né tem que terminar tem os materiais lá pra terminar tem que cair com lag pera ai não não cai não não tá com lag nem nada galera olha essa casa esse maluco velho é tem que terminar nossa casa pô não é essa minha não caraca pera ai ó só aqui ó tem outro andar aqui ó tem que terminar ó vem daqui ó e aperta a clima aqui ó a cara pegou vários opa e não não daqui 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 você tá atrás da escada ainda não sobe tem que ser de frente aqui ó pra essa daqui? é vai sobe aí nossa que cabuloso então é o que que rola? olha isso eu reparei que quando a gente anda em cima dessas estruturas de madeira ele da tipo uma clipada sacou? e aqui em cima a gente vai ter uma visão violenta essa sua plaquinha deve tá ostentação mano é na verdade é o seguinte galera não tô jogando no epic tá? eu tô jogando no high ó pra descer olha daqui e aperta a clima isso isso ai cê dá um jumpzinho beleza ah tá e pra descer o restante aqui é nessa escada aqui né? é cuidado e se cair daqui bom bom né? é se cair é um abraço agora tem uma coisa o pilar é de madeira né velho? se eu tirar o pilar lá embaixo desmorona tudo sim ó galera eu vou fazer o seguinte é a gente passou a série inteira e eu não domei nenhum dinossauro pra mim né? eu ganhei como vocês sabem ganhei um pterodátilo mas ele também se perdeu o que que eu vou fazer? eu tô jogando muito agora esse jogo em off que agora meu computador roda lisinho né? como eu falei pra vocês o que acontece? então agora eu vou começar a domar pelo pelo primeiro que é o Dodô sim, legal depois eu passo pro Dilo depois eu vou trazendo tudo aqui pra casa colocando o nome pra eles e tudo mais beleza? a gente vai aumentar essa garagem aí olha lá embaixo lá cara só quero que você veja um negócio vai lá que eu vou fazer um teste vai lá embaixo da casa você tá lá embaixo? tá lá embaixo tá, vai lá pra fora a senha é padrão eu não sei se isso vai dar certo velho tô fazendo uma tambineia beleza, vamo lá abre o portãozão do dinossauro aqui abre o portão do Jurassic Park aí Nem precisei de senha, porque... Você tá na tribo. Olha pra cima. Olha pra cima. Prepara pra screen. Ostentação! Mas é um louco, né, véi? Uhul! Como é que tira a print? Olha a lerdeza que esse cara tá caindo, véi. É, tá caindo... E não dá pra controlar... Ah, não, dá pra controlar um pouquinho o paraquedas, sim. Ó. Ó, eu gostei, cara. Ih, tá dando uma suplicada, véi. Tá dando uma suplicada o paraquedas. Olha que loucura, véi. Mas é legal. Ó, galera. Enquanto o Johnny tá jogando ali e tal, pulando dos lugares, fazendo base jump, né? Ó, o Dodô. Então eu vou tomar ele. Vou tomar ele. Então dá um suco nele. É, pra nocautear ele, né? Mas cadê? Onde tá você? Do lado da casa. Caiu, caiu, caiu. Tá aqui, ó. Do lado da casa. Tá pegando blackberry pra ele, peraí. Aí. Galera, eu fiquei sabendo que a frutinha que ele gosta é essa aqui, ó. Cadê? Eu nem tenho ela. Essa aqui, ó. Measureberry. Essa daqui doma ela muito rápido. Ela come muito isso daí. Vou colocar uns Narcoberry aqui também pra ela. Bom, vamos deixar o nosso... Nosso texodesco ali. Eu vou tomar ele. Você que é um cara que manja... Arrasa lá, sei lá. Se tem um cara que manja bem do inglês aí, eu vou te passar um site que eu uso aqui, que... Cada bicho, é lógico, gosta de um troço específico. Igual o Dodô aí, né? Sim. E quando você doma o bicho, ele fala isso tudo, cara. Tem um site que mostra todas essas paradas, sacou? Só que tá tudo em inglês, mano. Aí você dá uma linda lá que acha que você vai curtir, cara. Cada episódio de trazer um bichão novo aí vai ficar louco, hein, mano? Ai, caralho. Lá vem eu com meus problemas de localização. Ah, tá aqui o Dodô. Eu tô até limpando em volta aqui, cara, pra não ter problema. Nossa, tá muito mato aqui, maluco. Tá, aqui tem muita fibra, cara. Você acha que essas madeiras vieram de onde? Vou colocar um monte de futebol pra ele. Diferente mesmo. Deixa eu ver como é que tá o... Conscience dele. Tá de boa. Eu vou fazer ele com o meu Narcoberry pra ele não acordar tão cedo. Ó. É, ele só não tá com fome, né? Não, mas é porque tem que ser aquela frutinha, cara. Aquela majorberry. Aquela roxa. Você mal coloca no inventário, ele já come, tá ligado? Ah, eu peguei uma aqui, ó. Peguei uma aqui, deixa eu ver quantos eu tenho. Esse Dodô tá aqui. Ó, a Marberry, a Azubé. Sempre assim, cara. Ó, tem nove majorberry aqui, ó. Tem nove aqui, ó. Põe tudo aí. Não, eu não vou pôr, porque senão eu vou domar, cara. Ah, então. Dropa pra mim, então. Dropa aqui, ó. Em cima dele, ó. Putz, lembra aquela sacolinha que ficava pulando toda louca quando você dropava? Eu acho que parou, mano. Ah, é, galera. Agora o nosso servidor é ostentação, gente. É, meu irmão. Tô ligado, velho. Servidor no Brasil, mano. Ó, o Joni, é o seguinte. Se não fizer geladeira, eu vou embora de casa. Eu tenho que fazer encanamento de água, cara. Eu vou puxar ele de trás, né? Ah, pode crer. É da hora isso. Vamos ver como é que tá o nosso Dodô? É, ele tá querendo acordar, galera. Tá querendo acordar. Homem duas Narcoberry aí, seu tonto. O nome dele vai ser tonto. Vamos ver se dá pra roubar do cano do vizinho a água ali. Eu podia ser... Eu podia dar essa. Fazer um gato, né, velho? É, mano. Fazer um gato, ele é muito louco, velho. E meu bicho tá aqui, estacionado, olhando pra baixo. Pois é, cara. Então, galera. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocando agora todos os dinossauros lá dentro, tá? Agora, de fato, a série vai tomar um rumo definitivo, né? Eu tava muito chateado com o negócio da placa, porque toda hora tava travando. Não gosto de trazer vídeo assim pra vocês, né? E... Sei lá, acho que agora sim eu tô jogando bastante, né? Ah, agora tá legal. Em off mesmo eu vou domar vários dinossauros e colocar lá em casa, velho. Ô, mano, aqui só tem um problema essa casa, né? É um calor da bexiga, velho. Eu tô vendo, eu tô passando calor já aqui. Nossa, aqui é muito quente, cara. Tu passa muito calor. Eu não sei se você sabe, mas tem ar-condicionado no jogo, né? Tô ligado, mano. Tô ligado. Tô ligado se parar na OE. Em breve eu compro um ar-condicionado pra N, tá? É, se não é, cara, eu vou ter que ir embora de casa, velho. Procurar conforto em outro lugar. Procurar conforto em outro lado, mano. É, mano. Vai zoando, cachoeira. Tá, peraí, galera. Deixa eu... Opa, Mejo Berry. Agora sim, hein? Cadê o meu bicho? Caraca, ele tá ficando... Ele vai acordar. Peraí, mano. Não tem Narco Berry, não, né? Eu tenho, Den. Eu não sei se eu vou conseguir dropar daqui de cima pra você. Deixa eu tentar. Vê se vai cair, ó. Cai em cima, deixa. Caiu, ó. Foi embaixo. Foi? Não, tá aqui em cima. Não, deixa, deixa. Deixa eu ver se o paraquedas... É, cada hora que você usa tem que fazer um novo, mano. Aí eu já ia me jogar, né? Peraí que eu tô descendo, velho. Uhul. É, vai zoando. Vai. Vai, vai. Eu vi onde você vai parar, seu viado. Vamos ver esse Narco Berry aqui. Come aí, trouxa. Tá, eu tô terminando a casa aqui. Eu não tenho certeza se os caras... Ah, cara. Pelo que eu percebi, ele não gosta da Major Berry. Ele gosta de frutas azuis, cara. Ah, é? E, ó. Galera, essa aí a excelência tá descobrindo essa aí, ó. Aqui é o Major Berry de novo. Pô, eu criei a casa no lugar mó alto pra ela ficar fresquinha, mano. Não, galera. Eu tenho que confessar pra vocês, galera. Todo dia de manhã agora eu acordo. Tá enviando vídeo aqui ainda. Eu só arrumando os vídeos e já vou jogar, porque... Tem que aprender alguma hora, né, cara? Ah, mas o jogo é gostoso, né, cara? Quando você tá curtindo o jogo assim, é muito bom, cara. Aí é fora do normal. Eu preciso de Narco Berry, velho. Ferrou. O bichinho vai acordar e se eu der uma porrada nele, ele morre. Aqui, Narco Berry. Boa. É, tem um 9 aqui. Qualquer coisa eu dou um pulão aí, sei lá. Então, pelo sim, pelo não, eu tô fechando o teto da casa aqui. Narco Berry, Narco Berry. Ah, sim. E depois eu vou colocar os itens que a gente precisa. E eu acho que vai dar treta, cara. Eu acho que não vai dar pra... Ih, caraca. Eu acho que não vai dar pra fechar aqui, ó. Na escada. Ele costuma bugar. Ah, ele tá quase bumando, cara. Falta muito pouquinho. Não, eu tô até com medo de colocar esse aqui. Não, não vou colocar não. Porque uma besteira que eu faço aqui desmorona a casa inteira, velho. É, velho. Eu tive... Nossa, eu tive que fazer isso aqui umas duas vezes, cara. É muito bonitinho, casa na árvore, mas... Não vi ninguém fazendo isso daí, cara. Ninguém. Ah, eu peguei do Minecraft, né, mano? Falei, pô. Falei, no Minecraft dá. Mania, né? Minecraft sempre fazia casa na árvore. Aí eu vi esse pilar, cara. Falei, peraí. Comecei a construir e tal. Falei, opa, peraí. Falei, ah, dá pra fazer um negócio assim maneiro, mano. E as janelinhas dá pra gente fechar. Eu criei uma estante aqui e ainda não sei pra que ela serve, não. Ai, dinossauro, filha da mãe. Ah, meu. O quê? Eu tô vendo aqui. Ele acordou. Acho que eu tivesse deixado ele com mais fome, cara. Sei lá. Não, mas esse dinossauro, esse popótamo aí pisou em cima do meu dodô. Ele acordou. Tem isso não, tem? Não, mas é que na hora que eu tava colocando a frutinha pra ele dormir, esse filho tava passando na frente, né? Pode crer. Quer dizer, semente em peixe, não sei que porcaria, sabe? Depois eu vou ter que ver direitinho. É, eu vou, enquanto isso eu vou... E precisava de flint. Passando bastante calor aqui, hein? É, precisava de umas... É, aqui em cima tá fresco, cara. Funcionou. É? Funcionou, funcionou. Fazer um wood trap indoor, mas tem que colocar no lugar certinho, senão ela dá... Dá cagada, cara. Sim. Aqui, ó. Pô, será que perde toda a domesticação do dodô, cara? Eu acho que sim. Ah, ela só entra de um jeito, cara. Faltava um pinguim pra domar ele, cara. É, mano. Tá fazendo a casa aí, né? Olha essa casa aqui. Loucura, velho. Então, essa porcaria aqui, ela não pode abrir pra onde tá abrindo, cara. Senão, quando a gente chegar aqui, ele vai jogar a gente pra baixo. Ele tem que abrir pra baixo isso aqui, ó. Sim. Você não tá vendo o que que é, mas, enfim. É tipo aquela... Aquele lance do Minecraft, sabe? Que você bota escadinha. Sim. Então, o nosso ele tá abrindo pro lado errado. Ele não pode abrir pra baixo. Se ele abrir pra baixo, a gente não vai conseguir... A gente não vai conseguir subir na casa. Vai dar merda. Sim. E, galera, os slots do servidor aumentaram, tá? Porque o pessoal brigou comigo que eu botei 20 slots. Eu botei 20 slots porque a máquina temporária não estava aguentando. Tá? Agora, já tá com 70 slots pra gente testar. E aí, Dodô? 70 agora? Tá com 70. Lembrando que... 70 slots liberados. É claro que... Se tiver full servidor que ainda não aconteceu de tá full... Aí, quem é Patreon tem acesso. Não só esse servidor, como o de Minecraft também. Da série do Crafting Dead. Que, cara, eu gostei demais do feedback da galera, velho. Ah, o Crafting Dead é... Muito bom essa série, né, cara? Ó, e eu vou falar, cara. Não tem nada a ver com o Minecraft, cara. Mudou muito, cara. É, na verdade, é só a base do Minecraft. É outro jogo, velho. É outro jogo. E é difícil, cara. É um jogo desafiador, cara. É, a gente vai ter que... É outro joguinho que a gente vai ter que ralar, cara. Mas eu gostei demais, cara. Sim, cara. Gostei demais. Calma aí que eu vou do mais do Dodô agora. Calma, calma. Eu tô te ajudando, pegando um monte de frutinha aqui, cara. Te ajudar. Se você conseguir Narco Berry, já ajuda. Já tem algumas aqui, já. Cadê o porcaria? Cadê aquele porcaria? Tá do ladinho da casa. Tá do ladinho da casa. Eu tô com medo de dar porrada nele e ele morrer, cara. Não, é só você ver o HP dele, porra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa ele com fome. Eu quero essa galinha. Deixa ele com fome, sabe porra? Porque aí vai mais rápido, Temer. Eu quero domesticar. Eu quero começar a explorar a ilha. Eu tô com muita sede de conhecimento, sabe porra? De exploração. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Aham. Pode falar. Então, é aquilo que você tava falando comigo antes da gente começar a gravar, né? Tem dinossauro que é melhor pra pegar madeira. Tem dinossauro que é melhor pra pegar fruta. Os dinossauros a gente usa eles como ferramentas mesmo, né? É que na verdade, você ficar pegando com a mão, galera, não é uma necessidade. Aqui, ó. Azul Berry. Ah, agora vai dar, agora vai dar. E mijo Berry. É, azul Berry. Vermelho Berry. Ó, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ainda não explorei. É, o mijo Berry. Maravilha. Vai domar sozinho agora lá. Olha lá, aqui tem uma cachoeirinha, ó. Que susto, cara. Nossa, mano. Porque o level desse Dodô é muito alto. Ah, e demora mesmo. Mano, a gente vai ter que ralar pra pegar água, viu? Minha mãe do céu, cara. Pois é, galera. Não sei se vocês sabem, mas nesse jogo você pode pegar encanamento, trazer a água com o cano, tem gerador pra você fazer energia, tem geladeira que você usa eletricidade, você pode fazer lâmpada. Então é muita coisa, galera, que a gente tem que fazer ainda, tá ligado? A gente foi aprendendo com os poucos, né? É, trocando ideia, vendo vídeo. Excelência tá jogando muito offline, igual ele falou. Tá jogando até com o show do R lá, o canal do cara bacana, pra quem não conhece. E ele tá jogando muito, cara, então vai pegando as mães mesmo. Tem muita coisa que a gente quer mostrar pra vocês, só que é tanta coisa que a gente fica sem saber como mostrar, às vezes, né? É, pode crer. E o jogo é farmação, é construção, você vai fazendo as paradas e você vai consumindo. Olha o casal aqui de tartaruga, mano. Ah, é frutinha, não é tartaruga? Putz, é frutinha, eu tô sem sela dela, mano. É, eu nem sei qual que é a sela. Ih, cara, eu tô com fome. Putz, level 6, velho, eu vou dar umas pancadas nela aqui. É, tenta aí, tenta aí. Olha, eu acho que... Bom, se for frutinha, melhor aqui. Frutinha tem. É um casal, cara. Ai, ferrou. Por quê? Vai matar, vai matar. É lógico, é. O casal todo tá pra cima de mim, velho. Só que eu pebi bem minha vida, sabe? Eu tô meio que aguentando as porradas. É que eu mato um aí? Ué, pode tentar aqui, mano. Ah, matou. Nem, nem... É, também eu tô meio que metendo uma lança na porcaria da tartaruga, né? É, tem que meter o... O estilingue lá, né, pra ele... É pra tordoar, não é pra matar. Tenta dar umas estilingadas aqui, que ele é level 6, cara. Estilingado? Deixa eu ver, peraí. Quem que é? Essa daqui verde, a outra morreu. A outra virou poeira. Pumba! Pumba! Deixa eu ver se isso aqui tira mais. A picareta tira mais raid, eu acho. Peraí, peraí, peraí. Toma lá, bundinha! Eu não tô vendo o HP dela, cara. Por isso que eu tô... Ah, morreu. Morreu? Morreu. Eu não tava vendo o HP dela. Não tem problema, não. Ah, então pega a carne dessa porcaria lá dentro. É, e raid, né, cara? Aí, tá bom. Ó, tá quase dormando, Dodô. Dá frutinha, dá frutinha, dá frutinha. Toma mais três aí, ó. Peraí. Ah, eu comi. Eu comi a Nacoberry. Mas eu comi uma só. Você vai dormir. Comi uma só, será? Vai. Ai, meu Deus. Eu tenho que andar com a bolsa de água também, cara. Eu comi na Coberry. Foi ótimo. Fiquei muito doido. Dormi horrores. Ah, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou domar esse Dodô aqui. E vocês vão deixar nos comentários. Pode ser no meu vídeo, no vídeo do Johnny. Qual o nome que vocês querem que eu dê para o Dodô, tá? E dessa vez ele não vai morrer porque a gente tem lugar pra guardar o bichinho. Pois é, cara. A gente, galera, pegou muito dinossauro e eles foram morrendo porque outros dinossauros foram lá e foram matando eles. Ou então, eles bugavam no espinho e morriam. Então, foi uma série meio... Ah, eu tenho que fazer. Dois passos pra frente e um pra trás, tá ligado? Eu volto. Olha lá, tá quase. Eu tô morrendo de sede, velho. Uai, cadê meu dinossauro? Voou? Sumiu. Ah, cara, sabe o que que é? Ahn? É que se você deixar o teu dinossauro em modo selvagem, aquele wonder, ele vai embora pra pegar item pra você e volta, cara. Ahn, o Dodô, domou. Vai domar. Eita, sumiu, mano. Sumiu? Que loucura, velho. Ahn, o Dodô vai levantar. Vai ser meu. Ai, que delícia de Dodô. Vai mesmo, falta pouquinho. Ae. Levantou. Ahn? E o Temer de Dodô? Não, peraí. Não. Peraí. Não, 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 não. Ah, deu que ele é meu. Não, mas é que ele é da mesma tribo. Relaxa. Ah, ok, ok, ok. Vem cá, vem cá. Vem cá que eu vou tirar uma foto sua com o Dodô. Vem cá. Peraí, galera. Deixa eu botar aqui o gráfico no... N. Qual o que é que vai seguir? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Ficou uma bosta, mas tá bom. É o... Clica no botão direito E. Segura. E tem lá, ó. Ó, ele... Order. Desable Falling. Following. É o botão direito? É, aperta o botão... Eu matei ele. Ai, caraca. Tadinho, mano. É, galera. É... Prepara o caixão. Deixa eu pegar a carne. É, vamos pegar pelo menos a carne. É, galera. Fiquem tranquilos que em offline eu vou... domar esse bicho pra vocês. Eu fui apertar o botão direito... E apertei pra matar. É, não. Era o é, cara. Era o é. Ó, eu vou ter que voltar pra casa correndo. Vambora. Pra qual casa? Pra ir debaixo. Porque debaixo tem água, tem tudo. Aqui eu não fiz encanamento ainda não. Cadê você, cachorro? Estou morrendo. Também. Não sei por que eu estou morrendo. É, deve ser sede. Alguma coisa assim, ó. Aqui, ó. Você está pesado? Não, é que eu estou morrendo, cara. De que? Homem. Ah, tá. Eu comi uma pancada de fruta, mano. Bom, meus brothers. Mas é isso, então. A série não terminou, tá? Pelo contrário. Vai ficar mais forte ainda. A excelência já trocou a placa dele. Eu ainda não pude trocar a minha placa. Mas assim que eu puder, eu troco. Pra deixar mais bonitinho, mais suave o jogo pra vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de apresentar o canal pra pelo menos um brother teu, que isso aí ajuda demais. E quem quiser aí ajudar o servidor e tal, se tornar um patrão e ter acesso aos nossos servidores, o link vai estar na descrição do meu canal. Dá um tchau pra galera aí, excelência, meu querido. Falou, galera. Seguinte, no próximo vídeo eu já vou estar com o Dodô, com o Dilo e tudo mais. Porque domar gravando é complicado, galera. Leva muito tempo e você acaba fazendo uns desastres igual eu fiz agora. Beleza, galera? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Estou me dedicando bastante agora ao jogo. E também agora vai ter diariamente. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Fui! Eu também.